É uma música que nos deu muito trabalho, porque a letra é bem extensa. E eu acho que vocês vão adorar. Chama-se Águas de Março, de Tom Jogô. É o fim do caminho, é o resto de dor, é o povo sozinho, é o cargo divino, é a vida, é o sol, é a noite, é a noite, é a noite, é o dançamento do sol, é a perola do sol, é a zona da madeira. Chama-se Águas de Março, de Tom Jogô, de Tom Jogô, de Tom Jogô, de Tom Jogô, de Tom Jogô. Chama-se Águas de Março, 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 de Tom Jogô. É promessa divina no meu coração Água, pedra, fim, caminho, resto, novo, bom, solzinho Água, domina, domina, sol, noite, morte, paz, antor São as águas de mar, se mexendo no verão É promessa divina no meu coração Agora teremos solistas, então vamos chamar de palco André, Maria Clara, Lorena e Luana A calma A calma Alô? 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 Oi! Ei! Ei! Ei!